Eu fui diagnosticada com câncer renal e recentemente eu fui internada 40 dias no hospital. Sendo 15 dias na UTI. Atualmente eu tenho 26 anos, mas fui diagnosticada com 22. É um ano bem especial, que eu tenho certeza que é o ano da minha cura. E graças a Nossa Senhora de Nazaré, eu estou aqui com fé curada e vou poder acompanhar mais um ano. Ela significa tudo para mim, porque para ela nada é impossível. Eu tenho certeza que ela vai interceder por mim e por todos. A alegria de poder cumprir a promessa e a graça que eu fui alcançado. Eu pago desde 2007, quando minha mãe teve câncer. E aí eu pedi a Deus a cura. Ela veio a falecer em 2015. E aí eu falei que tudo que eu sempre pedi à Nossa Senhora, eu sempre tive. E que ela não teve a cura, ela não foi curada. Ela falou, meu filho, a nossa mãe curou a minha alma e o meu espírito, eu vou em paz. E aí eu pedi à Nossa Senhora para que a gente voltasse e casasse. E agora está aqui, quatro anos. Foi emoção, né? Está aí com essa promessa. Está podendo realizar. Tentei desistir no caminho, mas falei, não, vou chegar até o final. O Círio de Nazaré, para mim, foi um amadurecimento, né? De valores pessoais, de valores espirituais. Então, meu bem, eu venho num crescimento, sabe? Profissional e como pessoa também. Não é fácil fotografar o Círio. Já são 12 anos, cada ano ele se torna, assim, mais especial. Minha missão é divulgar o trabalho desses homens. Como eu falei, eu estou acordada desde as duas horas. Estou trabalhando direto ontem também. Nós fomos a procissão, 10 horas de procissão nesse calor. Zero cansaço. É o primeiro Círio que eu fotografei. E eu estava com uma tele e foquei numa mãe e uma criança. E eu percebi, estava muito longe, percebi que essa criança tinha um cateta. E eu tenho um filho que ficou com uma leucemia muito grave, com um ano e meio de idade. Idade daquela criança. O retrato daquela mãe é a minha projeção. Então, eu acho que são nessas fotografias que eu venho, assim, nesse amadurecimento. O olhar da gente, a gente projeta, a gente busca na pessoa alguma coisa nossa, do nosso interior também. Não tem como. Então, nessa foto especial, é o meu retrato da dor que eu passei com o meu filho. Eu cheguei em Belém com o coração destruído. Eu cheguei passando por muitas dificuldades. E eu disse, nossa senhora, eu sempre estive aqui pela senhora. E não importa a dificuldade que eu esteja passando, eu estou aqui para te amar. E viver essa experiência de ir tão próximo dela, é algo que eu nunca imaginei viver. É algo que eu nunca esperei ser merecedora. Não sou digna. E ela sabe do meu amor, ela sabe da minha fidelidade. Eu não estou acreditando que isso é possível. Eu sei que é porque ela é maravilhosa, mas eu nunca imaginei estar tão perto. Eu não mereço, entende? Mas eu não entendo esse amor de Nossa Senhora de Nazaré, esse cuidado, esse colo materno, sabe? Ela carrega Jesus no colo e ela faz o mesmo com a gente. Eu estou muito, muito feliz, muito grata. É indescritível a fé que remove montanhas e leva a gente para frente. E Nossa Senhora prepara esse, é tudo. É indescritível. Eu vi que a senhora subiu no carro para ver Nossa Senhora. Vale tudo para vê-la. Tudo. Qualquer sacrifício. Felicírio para a família paraense e para todo o Brasil. Algo muito curioso e importante são as luvas dos guardas. Olha aqui, gente. E eu perguntei para o seu João o porquê que vocês precisam utilizar essa proteção. A gente utiliza a luva como proteção por conta da corda. Nem todas as equipes você vai ver com luva. Mas a nossa é muito presente a questão da corda. Até porque essa corda o romeiro não vai tocar. Somos só nós, componentes. Do núcleo da berlinda. Lá vamos ter a proteção da retaguarda. Então tem hora que essa corda encolhe, ela sai, ela sai correndo e você não pode largar. Então você imagina ela correndo na tua mão e tu tens uma outra procissão para vir. Então essa é a utilidade da corda. A camisa da guarda, ela agrega a você uma identidade. Você é o guarda João Guilherme ou você é o João Guilherme guarda. A partir do momento que você veste isso. Essa camisa, ela também exercita a gente. Porque cada vez que você veste, você lembra que você tem algumas regras para seguir. De respeito a isso, que consequentemente é de respeito a guarda também. Então ela é muito importante. Eu sempre digo que o guarda que respeitar essa camisa, ele tem 80% para ser um bom guarda. Nós somos os grandes responsáveis, eu posso te dizer isso, pela condução do sírio. Nós não estamos aqui para proibir as pessoas, sabe? Proibir as pessoas de tocarem na berlinda, de pegarem nas flores e outra coisa, não. Porque imagina, se você tocar na berlinda, tem quase 3 milhões de pessoas que têm o mesmo direito que você. Então nós estamos aqui nesse sentido. Não de barrar, mas de proteger com o objetivo maior de fazer a procissão fluir. E outra, nós estamos voluntariamente. Nós estamos por amor a Nossa Senhora. Nós, lá atrás, eu já tenho 24 anos de guarda, me foi dito, não venha para a guarda para pagar a promessa. Venha para servir Nossa Senhora. Outra coisa, eu não tenho parentes aqui. Porque se eu botar um parente para dentro daqui, todos os outros irmãos da guarda vão ter o mesmo direito. Uma experiência única. Para quem, no caso, não conhece, o Ministério da Guarda existe. Há 50 anos a gente está na guarda de Nazaré. A guarda de Nazaré, na verdade, está fazendo 50 anos. E o Ministério da Guarda, ele está lançando umas músicas. E a gente está divulgando nossas músicas do Ministério da Guarda. E estar aqui, no Sírio de Nazaré, dentro, participando, no Sírio, junto à Nossa Senhora, é uma bênção, uma glória. E nós, como paraense, bom paraense, todo sírio, a família reúne. Já fui na corda pagar a promessa, já fui atendido por Nossa Senhora. É uma experiência única também. A corda, por mais que as pessoas olhem de fora e sejam um pouco sacrificantes, mas é uma experiência que lá dentro a gente não sente. Porque a gente está ali por Jesus, ali porque a gente alcançou uma graça. Então, a devoção à Nossa Senhora aqui em Belém, só vindo para saber o que é mesmo. Tocar nessa experiência de ver Nossa Senhora passar. É muito emocionante para quem é do Pará. É uma fé muito grande. E eu estou aqui, nesse, orando pela saúde do amigo nosso, que está internado em estado grave. Então, é muito emocionante. Isso toca a gente acreditar, ter essa fé grande em Nossa Senhora. Nesse momento de dor, ver Nossa Senhora passando, o que vem no seu coração, dentro da intenção que você fez? Acalma o corpo. Saber que está na mão de Deus e na mão de Nossa Senhora também. Então, isso acalma e nos conforta. E também nos dá esperança. A minha mãe, ela teve câncer. E aí, eu fiz uma promessa que eu ia entrar para a Guarda de Nazaré com a recuperação dela. E, graças a Deus, ela me atendeu. Eu estou há três anos na Guarda. Eu entrei até num momento complicado. A minha turma é a turma da pandemia. E eu só tenho a agradecer, porque foi uma família que me acolheu, a família da Guarda de Nazaré, que eu gosto muito, sempre prezo. É a questão de passar isso para os meus filhos. Servir a Deus, servir a igreja, estar presente na igreja. E nada mais justo como eu estar trabalhando e mostrar isso para eles. Então, assim, hoje eles são crianças. Desde criança já vão aprender o caminho certo. Então, eu acho que esse exemplo para eles é de fundamental importância na formação do caráter deles. Só tenho a agradecer à Guarda de Nazaré por ter me acolhido e recebido. E três anos maravilhosos aí. Um ano inteiro para receber os promesseiros, os homeiros que vêm aqui. Sim, sim. Dezesseis anos já que a gente participa do Círio. É gratificante para nós. Feliz Círio a todos! Olha, o Arraial do Pabulagem, em época de Círio, é uma homenagem que a gente presta à Nossa Senhora de Nazaré quando ela chega da procissão fluvial. Então, nós prestamos a nossa homenagem e seguimos cantando carimboto, ada, retumbão, músicas que são típicas daqui do estado do Pará. Por que tanta cor? Porque é pabulagem. Pabulagem é ser colorida, chama a atenção e por isso a gente usa as cores. Caminhar com ela até o fim da minha vida. 64 anos eu tenho e se pegar 100, eu quero estar aí. Sou infartada, eu agradeço muito aqui, eu tenho que fazer o Barca Passa, mas eu acompanho desde lá, na corda, 64 anos, até com 100 anos, se eu tiver bem, eu estou aqui. Eu vim agradecer pela bênção que ela me concedeu, de conseguir a minha segunda casa. Aí já paguei a promessa há dois anos atrás da primeira e agora é a segunda. Eu fiz três anos de cursinho, passei no vestibular, me formo ano que vem em medicina e agora estou pedindo para passar na residência de pediatria. Eu vivo todos os sírios, o único sírio que eu não vivi foi do ano passado, porque eu não estou morando em Belém e esse ano para mim está sendo assim, inexplicável, eu não consigo me falar de verdade. Acho que é a música, eu acho que é a felicidade de estar aqui com a minha família, com meu pai, com todo mundo, acho que é isso. Gente, é calor, é sol, mas o calor humano supera tudo isso. É impressionante ver os gestos concretos de caridade. Nós mesmos fomos alcançados, porque passamos aqui, nossa equipe passou com muita sede, parou aqui no carro e falou, pode nos dar água? E a prontidão foi enorme. Então, é incrível como a gente vê aqui em Belém, aos redores de onde passa Nossa Senhora, esse gesto concreto. Eu estou aqui com o... Neilson. Neilson e família, gente, bebezinho aqui. Natasha. Natasha, é menino ou menina? Menina. Menina, é o João Pedro. João Pedro. E por que vocês têm essa iniciativa de caridade tão concreta que é essa seara sede do povo? É, na verdade, acho que esse é o maior símbolo do sede, né? Acho que é a caridade, a união, ajudar as pessoas. E a gente, voluntariamente, né? Na nossa empresa a gente tem essa ação, esse gesto de distribuir água. Desde sexta, sábado e domingo, a oportunidade aparece. Quem o irmão está precisando, a gente, com muito carinho, com muita gratidão, a gente ajuda as pessoas. Representa as minhas netas. Uma, porque a minha filha tinha perdido o bebê, aí ela chorava muito, aí ela engravidou e teve uma perda espontânea. Aí eu pedi à Nossa Senhora de Nazaré, esse ano, se ela desse um bebê para ela, eu iria pagar a provérsia. E por eu insistir com o meu marido que eu queria um bebê, a minha filha teve uma meninazinha e tiveram parto prematuro. E nenhuma das duas foram para a UTI, né? E os terços simbolizam a Zoe, que é a minha neta, Maria Flor, o Gael e o outro é o José, que é primo da Maria Flor. Aí ele ficou na UTI, aí passou dias, muitos dias na UTI. Então por ela ter dado essa graça, dele ter saído da UTI, eu vim trazer o texto para abençoá-la. Menino acorda e vem olhar Que o sol não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Outros outubros tu verás E outubros guardam histórias Vem ver o peso Quando for a hora Menino acorda, acorda e vem olhar Que o sol não tarda, não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Outros outubros tu verás E outubros guardam histórias Vem ver o peso Que começa a festejar E em slammer